Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal atualmente pra vocês, mais um vídeo épico como sempre Galerinha, já vai deixando seu like aí, inscrevendo-se no canal que isso vai ajudar demais mesmo E hoje eu vou mostrar pra vocês galera, uns patch que eu peguei ontem que é muito top mesmo É um amigo galera, que mandou aí pra mim, é o G da Amigo né, ele é amigo, entendeu? G da Amigo É um G da Amigo, acho que assim que é o nome dele É G de Amigo, é tipo isso, não sei, eu falo G da Amigo porque é mais, mais rápido O G da Amigo, pronto, já era E galera, ele me emprestou esses patch galera, pra mim Só que cara, eu poderia pensar aqui em pegar pra mim né, e não devolver mais Tô zoando galera, não posso fazer isso não Tô zoando, claro que eu não vou fazer isso com o cara né velho, o cara fez mó na bondade aí Você acha que eu vou fazer uma coisa dessa com ele? E que patch foi esse que ele me deu galera? Ele me deu dois lendários aí ó Foi esses dois serpentes aqui ó, esse aqui, o festivo e serpente, esse aqui também galera Que é dos patch bons pra coletar doce, eles são muito bons, entendeu? Eu vou tirar meus dois patches aqui né, eu vou deixar esse aqui dele ó, que já tá equipado Esse aqui, e esse aqui galera, olha Pronto, esse aqui É, esse aqui é o melhorzinho aqui, então vamos equipar ele aqui que é o melhor de doce, tá vendo ó Esse aqui dá 140, esse aqui dá, deixa eu ver qual que é isso aqui Esse aqui dá 160 cara, esse aqui dá até mais que esses aqui ó Esse aqui, dá até mais que esses aqui Caraca mano, que patch isso aqui, golden dragon, porque ele dá tanto assim mano E eu tenho ele galera, ele me emprestou, mas eu tenho ele, só que esse aqui tá no nível mais avançado que o meu né Então vamos lá galera, olha só, eu tenho 5 milhões só de doces Só que eu tenho bastante gema pra trocar por, entendeu? Por doce, então tá bom Dá pra me pegar bastante E por que eu vou tentar pegar galera, esse festivo? Porque ele é mais fácil pra pegar galera, tá vendo ó É quase 1% de chance de pegar Ele é muito fácil pra pegar aí Agora esse aqui galera, 0.35 Esse aqui 15, cara, é muito difícil Eu ficava gastando dinheiro todo nesse aqui, não pegava nada Esse aqui é bem melhor pra gente tentar pegar né Vamos ver, como é que eu pegava de primeiro né mano Ficava só esperando aqui, quietinho Mas parece que não deu muito certo não galera Caraca mano, esses pés são muito bons Vamos ver quanto que dá no baú Eu acho que já peguei o baú, não, não peguei não É, eu acho que não peguei não Vamos pegar primeiro esse aqui É, me enganei total, esse aqui não é baú não Esse aqui é o Papai Noel Vamos pro outro O outro de baixo que é o baú ó Esse aqui é o baú, vamos pegar ele agora Vamos ver quanto é que esse baú tá dando pra mim aí né Vamos ver aqui Ele deu 500 mil Cara, meio milhão ele me deu aí Vamos pro outro O outro deve tá no chute aí galera que eu vou dar Ele deve tá em Eu acho que uns 6 milhões, 7 milhões Vamos lá Vamos ver se ele dá tudo isso mesmo Olha só Foi, ô louco não 2 milhões e pouco só cara Caraca, eu achei que era uns 6 milhões ou mais Pô, não vale isso aí não Isso aí não vale Ah, o outro também tava 500 mil só né Isso aqui deveria ter só isso mesmo Aí não Esses pés são bons Mas tem outros melhor Então a gente vai tentar pegar ele depois Beleza, nem que seja emprestado Vou tentar pegar ele com alguém Com algum inscrito, sei lá A gente vê se ele tem alguma coisa top aí, beleza Vamos tá comprando aqui galera Que é o que a gente tá podendo fazer agora né Espero que vocês tenham paciência De ver eu na sorte aqui Olha só Peguei um comum aqui Mas cara O que eu quero abrir do 200 galera Qual o motivo que eu abro do 200? Porque eu posso pegar um épico E dobrar ele aí Fazer ele ficar mais forte né No caso Buguei Vou até o normal aqui Galera, eu pausa no vídeo todo o ano Quando eu vou bocejando cara Aí o vídeo fica muito parado Então vamos tá pegando isso aqui ó O de 200 só pra gente poder pegar épico aqui galera Se eu pegar mais épico Eu pego e faço um shiny né Com ele E fica muito top Fica muito forte também Mas que nem se compara aí Os outros hein Eu acho que não dá mesmo assim Não fica bom Não sei Talvez possa ficar bonzinho Vai saber né Eu acho que o golden é desse aqui Mano, qual que é o golden? O golden fica onde? Ele fica aqui, será? O golden dragon? Não, não é aqui não Ou é aqui, esse aqui? Não é? Será que é aqui? Qual que é o golden dragon? Dragon galera Onde que ele fica? É que eu não sei também Ah, eu acho que é abrindo um negócio lá de lote galera Os loot lá Eu acho que ele se pega lá Vamos tá olhando lá rapidão Eu acho que ele é pego lá também Olha só É nóis galerinha Aqui o reward Sei lá como que é o nome disso aqui Mas deve ser bem aqui mesmo Vamos olhar aqui rapidinho ó Eu peguei esses aqui galera Todos esses aqui eu peguei Tá vendo ó Tem uns que ele começa a ficar o lote vazio Aqui ó No 20 você pega ele galera É um pet muito bom hein É um pet muito top Caraca, dá pra fazer um vídeo sobre isso mano Dá pra fazer um vídeo muito top sobre isso Tô pensando no caso galera Até o 20 Quanto que a gente gasta até o 20 né Esqueci quanto é que gasta Mas é... Não é tanto assim pra morrer não Mas aqui ó Tem isso aqui também Que eu já peguei Como assim eu já peguei aquele ali galera Aí ó Ah, ele tá vindo Tá bugado galera Ele tava bugado Ele tava vindo junto com o negócio ó O Vim Bender nem tá aqui Mas ele veio junto Quero pegar isso aqui galera Parece ser bom né Parece ser muito bom Vamos tá descendo aqui ó Vamos tá pegando esse caixa aqui Que é bastante caixinha E galera Eu sei que O canal aí tá muito parado Esse tempo aí galera Porque Não tá dando Muita gente tá perdendo o vídeo Não tá assistindo Porque cara O YouTube tá vacilando Não tá compartilhando o vídeo O bastante aí Igual antes né Ou seja Final de ano é assim mesmo galera Fazer o que? Faz parte aí dos canais pequenos né Os canais pequenos A gente sempre tem que passar por isso Não tem jeito Mas vamos continuar aqui Com tudo aqui né Vamos lá Olha só Aqui como vocês podem ver né Eu vou tá abrindo mais desse aqui né Pra ver se faz alguma coisa Que esse pet aqui de Nossa eu buguei galera Vocês viram? Eu fiquei indo e voltando Toda hora Vamos ver se tem algum pet aqui galera Que eu posso fazer comparação aqui De como ele seria shiny ó Esse aqui 40 Ele ficaria um 100 shiny mais ou menos É que pelo que vejo galera Os pets ele fica shiny É o dobro né Deixa eu dar uma olhada aqui Vamos descer aqui embaixo Não tem como transformar esse aqui Não transforma nenhum Esse aqui transforma já? Não Esse aqui não transforma ainda galera Pelo visto vai ficar difícil pra gente aí Mas vou tentar pegar aqui de novo Vou insistir Vamos ver Antigamente tinha sorte Pra pegar pet bom Mas agora eu tô muito ruim Tô muito ruim pra isso Tô com sorte mais não Acabou Acabou a sorte do menino É Um bilhão E não pego nada bom É tipo isso Entendeu? É um bilhão Não pego nada Simplesmente É isso mesmo Não tem jeito Vai pegar mais aqui algum ó Único de novo Não tem sorte em nada mesmo ó Tá difícil Vai vir o único Vai vir o mesmo ó O mesmo Aí ó É raro É quase a mesma coisa Mas beleza Vamos tá vindo aqui agora Vamos ver se a gente pode fazer ele já Meio que shiny Ele tem 22 Vamos ver quanto ele ficou agora galera ó Vamos subir aqui pra cima Ele ficou aqui 44 É o dobro no caso Então quer dizer que Não vai adiantar nada Eu mesmo que eu fizer isso E galera Quem pegou esse pet melhor aqui Desse lado aqui O lendário Comenta aí embaixo Só pra mim saber Beleza Qualquer coisa a gente combina aí Pra mim pegar o pet emprestado Sei lá Ó Aconteceu alguma coisa Fez um barulho estranho aqui Não sei o que aconteceu Fez um barulho mó estranho Mas a gente já pega todos eles já E não sei porquê Acho que é porque eu posso fazer um shiny Todo ano É tá difícil galera Acho que isso aqui não dá pra tentar pegar mais não E nem épico tá vindo Eu tô muito azarado cara Chega alguma hora que você fica Meu Deus O que eu fiz com a minha vida É tipo isso Porque não tem como Galera A cada segundo eu tô parando o vídeo Cara Tá dando uma Uns bolsejos mó Grande aqui cara Que difícil Caraca Vamos lá Vamos pegar Eu queria o 3 ovos de uma vez só galera Mas não tem como Não tem um robux pra isso ainda Tô muito liso Mas espero ter aí futuramente Vamos ver aqui se eu posso Quanto que custa né Pra poder usar ele aí ó É uns 600 robux por aí Mais ou menos isso Que complicado hein Tá maluco Aí não dá não galera Aí não dá não Pra nós aí Porque né A gente vai saber o que tá acontecendo Tá pegando aqui tudo ó Mais um raro Galera Eu vou trocar aqui ó O que eu tenho por Doce né Minha gema Eu queria juntar Mas eu vou trocar já Não tô com paciência não Tô de boa Mas caso vocês tenham gostado desse vídeo galera Deixa muito like Beleza Que assim você vai tá apanhando E comenta aí embaixo O que vocês querem que eu tô te trazendo Se vocês querem tipo Ah uma historinha Ou algo assim Eu vou tá me esforçando A trazer pra vocês Beleza Então é nóis 12 milhões aqui Eu sei que poderia vir Um ovo mais caro galera Algo que seja mais potente Que isso que tá muito fraco hein Por enquanto Mas beleza Vamos tá subindo Pulo só No salto só É não chega nem perto hein Também a bolha Tá mó pequenininha Dois mil e pouco Já tá enchendo Ah esse aqui concluiu galera Foi esse aqui que concluiu Por isso que ele fez o barulhinho Que eu tava coletando aqui Queria ter sido isso Vamos coletar esse aqui então Esse aqui tá vindo só comum Só coisa Que não tem nada a ver Esse comum gosta tanto de mim assim Aí ó Pronto Pegamos o único aqui ó Tá vendo ó Bem top já Vamos avançar aí No nível cada vez mais Ficar mais fortes Vamos pegar mais aqui um pouco É galerinha Pra quem gostou do vídeo Deixa muito like Comenta aí embaixo Se você já tem vários Esses serpentes aqui Porque eu tô com muito azar Galer Tô com sorte não hein Tá muito difícil pra mim aqui Pegar tudo isso Mas beleza Então é nóis Vamos tá vendo aqui O que a gente vai pegar agora Agora vamos pegar alguma coisa Agora vamos pegar alguma coisa Pra finalizar o vídeo É pelo menos Não vai pegar nada hein Aí um épico Pelo menos pra finalizar mesmo Pegamos um épico aí Poderia juntar ele aí Mas não vai dar em nada Ele é mó fraco também Mas beleza Mas então é isso galerinha Tamo junto Até a próxima Deixa muito like Comenta aí embaixo O que você achou desse vídeo Beleza E eu vou pegar agora ó Vou pegar agora um serpente Só pra fechar o vídeo ó 3, 2, 1 E... Falou Peguei como um Ah, falou galera